Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos dar início a um assunto novo, que tem como tema as transformações dos espaços. Nossa aula de hoje está lá nas páginas 132 e 133. Nós iremos estudar essas duas páginas hoje. Hoje, as transformações dos espaços. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem estar com seus livros em mãos para nós dar início à nossa aula de hoje. Então, vamos lá acompanhar a aula. As transformações dos espaços. Então, aqui na página 132, nós temos aí umas imagens de abertura do capítulo. Então, gostaria que vocês observassem essas imagens e identificassem aí a transformação, o qual passou esse espaço aí. Então, acompanhem aí comigo a leitura e irem iniciar. Então, com o decorrer do tempo, os espaços sofrem transformações. Existem espaços que mudam sem parar, enquanto outros parecem que nunca foram tocados pela ação do tempo. O que define e motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam esses espaços e promovem as mudanças em um determinado momento. Então, ou seja, o ser humano, ele realiza transformações nas paisagens para que possa viver nesse espaço com maior comodidade. Ou seja, os espaços estão sempre transformando, sendo transformados, sofrendo modificações. E tais modificações alteram a paisagem natural por elementos como prédios, casas, avenidas, viadutos, pontes, passarelas. Então, essas modificações terminam alterando a paisagem natural. E isso depende da necessidade do homem, como diz o texto. O que define e motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam esses espaços. Então, às vezes é necessário modificar um espaço para que possa ser construído algo. Como eu citei aqui, casas, viadutos, pontes, passarelas, prédios, praças, escolas, hospitais. Então, o homem está sempre modificando esses espaços e promovendo essas mudanças aí. O ritmo das mudanças. Então, nos espaços mais urbanizados, onde há o quê? Um fluxo mais diverso de ideias e pessoas. Essas mudanças, elas acontecem com ritmo mais acelerado do que em espaços que são mais ligados à tranquilidade da vida no campo. Ou seja, na cidade, você vai ver essa transformação mais rápido do que quem mora no campo. Porque o ritmo é mais acelerado. Então, há necessidade de crescimento da cidade. Então, esse ritmo aí vai ser o quê? Mais acelerado do que esses espaços do campo. Então, devido ao crescimento da cidade. Então, o fluxo vai ser maior. E na cidade, um prédio de apartamento que foi construído há 10 anos, ele pode ser o quê? Derrubado da manhã e dar lugar a um shopping novo em uma folha. Um shopping novo em folha. Ou seja, aquele prédio que está construído há muitos anos, muitas décadas, ele pode ser derrubado e ali vai dar lugar a outra coisa. Como no caso aqui, o exemplo pode ser um shopping, uma escola, um hospital. Então, ele vai dar espaço para outro elemento. Ou então, um velho casarão do século XIX pode estar com as mesmas telhas de quando foi construído. Ou seja, tem aquelas construções que são antigas e que ainda hoje permanecem. da mesma forma que foi construído. Ainda tem as mesmas telhas, as mesmas portas. Ou seja, ele está ali, não foi ainda mexido. Então, tem aqueles que podem ser derrubados para construir. E como tem aqueles também que vão sempre permanecer da forma que foram construídos. Ou seja, ele não vai passar por transformação. Aqui na página 183, que diz aqui o espaço, ele conta a história. Como assim? Então, vamos aqui. Observando os espaços e sabendo quem promoveu mudanças neles e quando foram realizadas, podemos entender a história do local. Saber como as pessoas viviam em outros tempos e perceber melhor como é a dinâmica do lugar no dia de hoje. Para fazer essas observações, podemos usar mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite da paisagem e fotografias tiradas pelas pessoas nos locais. Então, dependendo da construção, da dinâmica daquele lugar, podemos saber como era o modo de vida das pessoas daquela época, como viviam, como eram as casas, como era o ritmo de vida das pessoas. Então, por isso que diz que o espaço, ele conta história. Então, analisando esses elementos, através das fotos, dos satélites, das paisagens, fotografias e pelas pessoas que moram no local, podemos perceber que a paisagem a qual estamos acostumados nem sempre era e nem sempre será. Igual desde o início, podemos ver que, em alguns lugares, a avenida principal começou como uma estrada de barro. Existia uma praça onde, hoje em dia, existe um estacionamento. E até mesmo que a nossa casa era só um terreno vazio, até 10 anos atrás. Ou seja, o espaço, ele está sempre modificando. Aquele espaço que nós estamos acostumados a ver todos os dias, nem sempre foi assim. E nem sempre será. Ou seja, ele passou por mudanças. O local da casa de vocês, onde só era um terreno, as avenidas, era uma estrada de chão. E assim, com o passar do tempo, foi modificando, foi sendo transformada, até o atual, o qual nós estamos acostumados a ver. Aqui mesmo na nossa cidade. As avenidas, vários locais que antes era só vegetação. Hoje, há habitação, há muitas casas, esses conjuntos que são feitos aqui na nossa cidade. Então, está sempre modificando. E aqui abaixo, você pode observar, nós temos duas imagens. Então, aí, são o que? Essa primeira casinha aí, está mostrando. São construções antigas. Então, aí você vê que o espaço, ele pode ser modificado. Como eu falei, tem aquelas construções que permanecem ainda, como foram feitas. Então, os espaços, eles carregam consigo sua história. Com suas paisagens naturais, suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus casarões antigos, suas estações de trem e seus prédios de apartamento. Então, portanto, antes de nos empolgarmos com a construção de uma nova loja de departamento, o cinema, devemos nos perguntar. O que vai sair para dar lugar a estas novas obras? O espaço antigo não pode mesmo ser reaproveitado e usado em favor da sociedade? Então, quando a gente vê alguma construção em algum lugar, a gente fica se perguntando. Será o que vai ser ali? Será que vão construir? Será que é necessário mesmo derrubar aquela construção para construir outra coisa? Então, a gente se pergunta mesmo o porquê. Será mesmo que precisa de mais uma loja? A nossa cidade tem tantas lojas. Será que precisa de mais uma? Então, a gente vê aqui na nossa cidade, tem exemplo de grandes construções que hoje deu lugar a outros estabelecimentos. Esses grandes supermercados que temos aqui na nossa cidade. Antes, como era? O que era construído ali antes? Que deu espaço para o supermercado? Então, não devemos ficar presos no passado. Porque, às vezes, a gente diz, não sei por que derrubaram aquela construção. Então, a gente não pode ficar preso no passado, negando o presente em detredimento do futuro. É proibido qualquer mudança nos espaços. Porém, devemos sempre levar em consideração que, quando a paisagem local é modificada, destruída ou simplesmente desprezada, a história ligada a ela corre o risco de desaparecer. Quando há essa modificação, ou só para destruir ou simplesmente desprezar. Então, a história que está ligada àquela construção termina o quê? Desaparecendo. Porque o espaço, ele conta a história. Ou seja, na capital São Luís, tem aqueles casarões que ali vai contar a história da fundação, do Maranhão, da fundação de São Luís, como foi que aconteceu. Então, a construção, ela termina contando história, faz parte da história de um determinado lugar. Então, por isso, é que também é importante preservar, mas também não podemos nos prender ao passado. achando que não deveria fazer assim, mas que às vezes é necessário sim, modificar o espaço para dar lugar a outros. Então, aí você viu que o espaço, ele está sempre modificando. O ser humano, ele realiza essas transformações nas paisagens para que possa viver desse espaço com maior comodidade. Então, você vai ver. Então, aqui, nossa cidade mesmo, como eu falei, é o exemplo. Está sempre mudando, crescendo, está sendo construído algo diferente. Então, aí são as mudanças que ocorrem no espaço. Então, a gente viu aqui um pouco sobre essas transformações que ocorrem nos espaços. Então, vocês irão concluir, ou seja, vocês irão fazer essas atividades, essas duas atividades, das páginas 134 e 135. E também vão realizar as atividades do capítulo passado, com a onde nós fizemos prova. Não foi possível concluir todo o capítulo, mas vocês irão estudar, vocês irão fazer a leitura dos textos e responder as atividades aí, né, que ficou faltando. Eu vou descrever aí no grupo as atividades. Então, vocês estarão fazendo e depois estejam enviando para mim. Então, essa foi nossa aula de hoje, né, fique todos com Deus, faça as atividades e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto